Esse é o canal só bailão, porra onde sai os hits Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Pode parar, pode parar, vai ser só colocar Essa é só pra quem tem bunda, só pra quem tem bunda Bate com o bumbum na louco, bumbum na louco, bumbum na louco Bate com o bumbum na louco, bumbum na louco Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode parar, vai ser só colocar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode parar, vai ser só colocar Prepara, pode parar, vai ser só colocar Bate com o bumbum na louco, bumbum na louco Bate com o bumbum na louco, bumbum na louco, bumbum na louco Bate com o bumbum na louco, bumbum na louco, bumbum na louco É o DJ Sassi, viu? Jogão Fute now! DJ LD, preferido das piram O FB, São Paulo te ama, São Paulo te ama Aperta o play, aumenta o som Canal só bailão, vem, só bailão